Mais um verão, verão vocês em nossa tela Mais emoção, 25 primaveras O voo no espaço, à frente do tempo Revive e renaze, cada vez mais forte Toda esperança em nosso futuro Não tem pra ninguém, a Globo noventa é nota cem Globo noventa, não tem pra ninguém, é nota cem Levamos pra sua casa a nossa alegria Um abraço mais quente, na noite mais fria Vem com a gente cantar É hora de comemorar 25 primaveras, juntos, juntos com vocês Vamos todos nesse novo mundo Cheio de estrelas A nossa terra é janela, espelho do mundo É sangue novo nas veias da gente Juventude e amor é o gosto do povo Não tem pra ninguém, a Globo noventa é nota cem Globo noventa, não tem pra ninguém, é nota cem Não tem pra ninguém, a Globo noventa é nota cem Globo noventa, não tem pra ninguém, é nota cem Um noventa, nota cem Para você também Não tem pra ninguém, a Globo noventa é nota cem Globo noventa, não tem pra ninguém, é nota cem Levamos pra sua casa a nossa alegria Um abraço mais quente, na noite mais fria Vem com a gente cantar É hora de comemorar 25 primaveras, juntos, juntos com vocês Vamos todos nesse novo mundo Cheio de estrelas A nossa terra é janela, espelho do mundo É sangue novo nas veias da gente Juventude e amor é o gosto do povo Pra você ser feliz com você Não tem pra ninguém, a Globo noventa é nota cem Globo noventa, não tem pra ninguém, é nota cem Não tem pra ninguém, a Globo noventa é nota cem Globo noventa, não tem pra ninguém, é nota cem Um noventa, nota cem Para você também Globo noventa, não tem pra ninguém, é nota cem Globo noventa, não tem pra ninguém, é nota cem Globo noventa, não tem pra ninguém, é nota cem Obrigado.